Bem, você sabe que não adianta se matar na atividade física e não cuidar da alimentação. 80% dizem os especialistas na alimentação. Aqui ó, cafezinho da manhã. Ovo, aveia, banana e um salaminho aqui ó. Então fica aí a dica pra vocês. Procurem uma nutricionista, ela vai te dar maiores detalhes sobre o que você deve ou não comer. Um abraço! No bem, no gain. Tô andando aqui oxigenando meu cérebro e pensando o seguinte. Cara, eu gostaria muito que o ano começasse em janeiro. Mas não é bem por aí. Pô, eu liguei ontem pra um amigo. Falei, cara, preciso fechar um trabalho com você. Vamos começar? Vamos fazer? Falei, não rapaz, eu tô de férias. Só vou voltar em fevereiro. Aí ele deu uma risadinha e falou, se bobear o carnaval em março, emendo o março e volta só depois do carnaval. Olha, meu amigo, eu vou falar pra você. Que pensamento mais... Mais precário. Porque é o seguinte, cara, eu não sei você, mas o mês de janeiro é um mês que nós gastamos muito. Nós, brasileiros, gastamos muito. Por exemplo, eu não sei quantos filhos você tem na escola, mas eu tenho alguns. Aí você tem que fazer a rematrícula na escola. Quem tem a oportunidade de pagar uma escola particular pras crianças. Mas mesmo quem não paga uma escola particular, tem que comprar os materiais dessas crianças. Os materiais dessa moçadinha. Eu vou falar pra você, não é fácil. Pode ter certeza, coloca na ponta do lápis aí. Material escolar hoje você gasta, olha, mais de mil reais. Mais de mil reais. Aí eu falo assim, poxa vida, eu não posso reclamar da vida. Porque eu trabalho pra caramba e consigo pagar tudo isso. Mas mesmo trabalhando pra caramba, mesmo conseguindo pagar tudo isso, no mês de janeiro a gente meio que dá uma rebolada. Não tem apenas só a escola das crianças, tem IPVA. Que eu acho uma baita de uma sacanagem com o brasileiro. Porque, cara, você já paga um preço absurdo num automóvel aqui no Brasil. É absurdamente mais caro do que os nossos vizinhos. E aí você tem que ficar pagando IPVA todo ano. Então, na verdade, o carro nunca é seu, cara. Você sempre tem que estar pagando, sempre tem que estar pagando alguma coisa. Uma crítica totalmente construtiva aqui. Todo mundo sabe que eu moro na cidade de Santos. Acho que um dos pedágios mais caros que nós temos é as pessoas que descem pro litoral. Aquele pedágio onde a pessoa vai pegar Anchieta, Imigrantes, descer pra Baixada Santista. Tá mais de 26 reais. É um absurdo, é um absurdo. E aí vai, aí tem IPVA, tem escola das crianças. Tem uma série de fatores. E aí, obviamente, você não fatura tanto no mês de janeiro, porque as pessoas, grande maioria, estão em férias. Então, eu não sou muito de reclamar. Claro que nós vivemos da motivação. Nós vivemos daquilo que nós pregamos pensar de forma positiva. Mas pensando de forma positiva e coletiva, todo mundo deveria ter uma consciência coletiva de que janeiro é o mês de trabalhar igual aos outros meses. É o mês de se esforçar igual aos outros meses. Eu gostaria muito da sua opinião. De repente, eu tô falando aqui, eu tô viajando na maionese. Nós temos inúmeros gastos. Aí tem IPTU, eu tava esquecendo aqui. Tem IPTU ainda, cara. Então, é complicado. Eu sei que não é fácil. E o legal dos brasileiros é que nós honramos com os nossos compromissos. Dificilmente você vai ver uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, não honrar com os seus compromissos. Agora, eu conheço muita gente que tem muita grana, que não honra com os seus compromissos. Aí eu me coloco no lugar do próximo, no lugar do meu irmão que tá me assistindo agora, nessa caminhada do 365 dias, que é até um exercício pra mente de raciocínio, de reflexão. Então, eu me coloco no seu lugar, meu irmão. Por exemplo, vocês se colocariam no lugar desse nosso irmão aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó lá. Ó o Brasil. Ó o Brasil aí, ó. É triste ver uma pessoa nessa situação na rua. É o que eu falo. É a vida como ela é. Aqui eu não tô pra passar que são tudo flores, tudo maravilha. Mas você tem que ter um pensamento blindado. Um pensamento de que o amanhã será melhor do que o hoje. Ou você fazer o hoje melhor do que foi ontem. Bem, treino de hoje que a Andressa passou. Inclusive, tenho falado muito da Andressa aqui nos nossos vídeos. Eu vou deixar embaixo, na descrição, o Instagram dela, pra que você possa conferir o trabalho dessa treinadora. Ela faz acompanhamento online. E é muito bacana. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Ela me passou trote de 3 minutos. Corridinha ponderada. 3 minutos. E depois, na sequência, tiros. 10 tiros de 10 segundos. É... Como eu falei, aqui a vida como ela é. Não tô aqui pra passar flores pra você. Que me acompanha. 14º dia. Onde eu fiz um trabalho intenso. Na musculação. Minha perna não tá legal. Mas vou pra cima. Vou pra cima. Vou desistir. Tá doendo. Não vou negar. Mas vamos lá. Vamos embora. Lembra aquela música que falava assim? Tá tranquilo. Tá favorável. Não tá nada tranquilo. Não tá nada favorável. E aí que é legal. Porque você vai se desafiando. Você vai, literalmente, rompendo os seus limites. Meu segundo tiro. De 10 segundos. Caraca. Extremamente hardcore, galera. Não tem um controle mental. Controlar. Sua respiração. Pra dar o terceiro tiro. 10 segundos. A mais alta intensidade. O máximo que você puder. Ela falou pra eu... Expelir, na verdade, todo o ar. Que tá dentro. E depois... Tomar um novo fôlego. E dar o tiro. Vamos lá. 10 segundos. Se tá difícil. Se tá doendo. Se tá dando resultado. Desculpa se tá assim falando. Com vocês. Mas eu tô... Tentando dar o meu melhor. Sétimo tiro de 10 segundos. Olha a situação que eu tô, galera. Apenas... 10 tiros... De somente 10 segundos. Estou completamente destruído. Que eu dei o meu máximo. Você quer moleza? Assiste lá a série que você tanto gosta. Naquele... Canal de assinatura. Liga a televisão. E assista a novela. Isso é moleza. Isso é a zona de conforto. É o que a manada sempre faz. É o que todo mundo faz. Conheço muita gente que mora nesse paraíso aqui. Nesse quintal. E não sai do apartamento. Não sai de casa. Fica morgando. Aonde o tempo vai. Onde o tempo cobra. Ou melhor. A saúde cobra. Vocês são guerreiros. Vocês são guerreiros. Porque fazer um cara como eu. Se comprometer. A fazer todos os dias de atividade física. Pelo menos 15 minutos. Por vocês. Cada um de vocês tem uma energia incrível. E eu quando tô fazendo as atividades. Eu consigo sentir a energia de vocês. Por incrível que pareça. Tamo junto. Tamo na vibe. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Que o YouTube. Não sei o que acontece. Não chega pra todo mundo os nossos conteúdos. Mas enfim. Vamos nadar contra a maré. Vamos fazer o que tem que ser feito. Sem reclamações. Grande abraço. Extremamente suado. Mas satisfeito. E até o próximo desafio. Você tem aquele sentimento. Que você pode muito mais do que já realizou. Se esse sentimento está gritando dentro de você. Eu quero que você conheça o programa Metamorfose em 21 dias. São 21 vídeos. 21 conceitos que você não encontra aqui no canal motivacional. Link na descrição. Você vai ter todas as informações do programa M21. São mais de 2 mil pessoas que adquiriram o Metamorfose em 21 dias. E obtiveram alta performance. Adquira você também. Link na descrição. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Está fazendo isso?